Decisão da Taça, também na Ilha do Fogo, a Académica leva o troféu, derrotou o Nopincha por 1-0, segunda final consecutiva perdida pelos encarnados dos Mosteiros. A Académica vinha de olhos postos no caneco desde o início da prova e este fim de semana conseguiu conquistá-lo para o exibir ao céu no campo de São Lourenço. Mas para isso teve de passar por um trabalho suado de 90 minutos frente à equipa do Nopincha dos Mosteiros. Nos primeiros 45 minutos, pouco futebol produzido pelas duas equipas nem parecia uma partida da final. A equipa da Académica esteve melhor, mas as oportunidades foram escassas. Aqui o dianteiro K com esta acrobacia falhou o desvio para a baliza defendida por Jorge. E em cima do intervalo, voltou a chegar tarde para a emenda após o cruzamento de Anderson. No segundo tempo, a música foi outra e a Micá dançou o melhor, a começar por este remate de Jardel que Jorge encaixou sem problemas. Neste lance, a turma de São Felipe pediu grande penalidade por uma falta de Maté sobre Ká, mas o juiz do encontro, David Monteiro, nada assinalou. No minuto seguinte, o mesmo jogador esteve descompassado e falhou de forma incrível, aquilo que poderia ser o primeiro do jogo. Só que no lance seguinte, acabou por redimir-se ao bater o guardião do Nopincha, fazendo assim o primeiro do encontro. A Micá ainda voltou a ameaçar a baliza do Nopincha, mas desta feita, Jorge foi mais rápido entre os postos e acabou por cortar o lance. Aqui o guardião voltou a travar o remate de Jardel, depois de trabalhar sobre um adversário. Com o jogo a caminhar para a reta final, o Nopincha tentou aproximar-se da baliza da Micá e na sequência deste canto pediu-se grande penalidade, mas David Monteiro entendeu que não houve motivos para tal. Com a equipa mosteirense balanceada no ataque, Baju, que saltou do banco no decorrer da etapa complementar, esteve perto do segundo, na sequência deste lance individual. Minutos mais tarde, o mesmo jogador voltou a colocar o guardião Jorge do Nopincha em prova, com este pontapé fortíssimo. Neste último lance da partida, o Nopincha meteu toda a carne no assador, mas não conseguiu marcar e a taça sorriu para a equipa da Académica, que vai representar a Ilha do Fogo na Taça Cabo Verde. Ainda no final deste encontro, foram entregues os prémios de melhor guarda-redes do campeonato que foi para Mauro e melhor marcador para cá, jogadores da Académica. Já vamos ouvir Mauro, tal como o treinador da Académica, João Monteiro, que disse que a sua equipa venceu de forma justa e agora vai trabalhar para a Taça de Cabo Verde. Aqui foi fácil, só pelo fato de dar um nome de final, automaticamente a outra equipa, que a Nopincha, também com um comportamento totalmente diferente. Aqui foi um Nopincha de campeonato, foi um Nopincha totalmente diferente hoje. Mais agressivo, gosta de tembala, então. Realmente, nunca vou passar a ser mais superior para Mauro, não foi mais eficaz no jogo. E é esse que dá, é esse que dá nas vitórias hoje. E já agora na Taça Cabo Verde? Na Taça Cabo Verde, eu não tinha avisado os jogadores antes de não ganhar esta taça ali. Mas se não ganhar, se calhar não também tem um calendário favorável, que o Nopincha também tem ao Boa Vista, ao Maio, que é campo que a maioria dos jogadores listas ali, que é conche, não tem jogadores de nacional. Então, está ficando um bocadinho mais fácil. Mas isso que eu quero dizer, mano, se vai realmente Maio ou Boa Vista, vai dar dois, três, não. É que é isso. Está ficando um bocadinho mais fácil. E qual que é o objetivo da equipa agora na Naciona? É, tem tanto que a Taça Cabo Verde. Eu sou contente ao modo de decidir que jogo, que ganho, que ganho, que ganho, que ganho. Eu tenho a responsabilidade, meu amigo e colega, mas para cada jogador tem que conseguir um objetivo, que é ser campeão de Taça a Fogo. Eu sou contente de fazer cinco membros na carreira, que é de fazer bicampeão. Eu sou contente de ser trabalhador para ganhar o mercado com a junha e colega, conseguir um objetivo, que é ser o meu mercado de campeonato. 23 anos de idade e enfoque desde meninos até a Fogo, para conseguir aquele objetivo ali. Hoje, acaba para conseguirem o primeiro troféu na época, com o melhor da rede da época, em 2023. Não sei se eu estou contente, se eu emocionarei, não estou esperando, mas no futuro, mas ainda consigo um patamar maior. Vamos às reações do Nopincha, que, conforme já tinha dito, perde pela segunda vez consecutiva a final da Taça do Fogo. O treinador Jaime Andrade falou num jogo equilibrado, mas reconheceu que a Académica foi mais feliz. É um fadio que nunca não lança virtuídeo num contra-ataque e não sofreu um golo. A equipa se estive bem montada, até a altura de golo, um contra-ataque, um lance infeliz no campo, sofreu e pronto. Esse ganhante, parabéns à Académica e deseja sucesso nacional, mas durante 90 minutos, esse campo foi superior, o jogo foi equilibrado. Se tiver apenas 12 oportunidades de golo, esse foi mais eficaz, se acabar para fazer golo, esse ganha, pronto.